Quem é a famosa que surpreendeu a todos no último dia de gravação de uma série e levou o presente pra toda a equipe do elenco? Tá puxando o saco? Será? Não sei. Será? Não sei quem é. Será? Bruna Marquezine. Olha, interessante, né? Pois é, ela resolveu levar a política da boa vizinhança a sério. A atriz estava gravando uma série e encerrou o trabalho presenteando a todos os membros da equipe. Quem divulgou aí que estava rolando tudo isso, essa generosidade toda da Bruna Marquezine foi a atriz Vanessa Gerbelli, que faz a mãe de Bruna na série. Todo mundo quer saber o que será que ela deu de presente com o povo, né? Por quê? A Bruna não sei. Pode ser, pode ser, não. É um ato mais legal dela. Foi querida, foi querida. Querida? Queridinha. Né? É. Às vezes ela é querida. Você tacou alguma coisa com a Bruna.